É, 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 free Yeah, yeah Xiii, não desce essa chinha pra cá Guardou-te o meu puff pra mim Me sinto tão fly Me sinto tão fresh, chiquinho Quero não dar pé de vermelho, não ando flutuando Me sinto tipo Aladdin Guardou-te o meu puff pra mim Guardou-te o meu puff pra mim Me desce essa chinha pra cá Guardou-te o meu puff pra mim Me sinto tão fly Me sinto tão fresh e clean No tapete vermelho, não ando flutuando Me sinto tipo Aladdin Guardou-te o meu puff pra mim Guardou-te o meu puff pra mim Me desce essa chinha pra cá Diários de cristal brilham no sky Vi amantes no pescoço a dançar E a gente desce o puxa a girar Vivendo essa vida tipo rockstar Vivendo essa vida tipo rockstar Guardou-te o meu puff pra mim Guardou-te o meu puff pra mim Guardou-te o meu puff pra mim Me desce essa chinha pra cá Me desce essa chinha Me desce tô velho Pra lá Me desce tô velho Me desce tô velho De samba, de samba pra gente gravar Não deixa a noite morrer Não deixa a noite acabar Não deixa a noite morrer Não deixa a noite acabar Não deixa a noite morrer Não deixa a noite acabar Eu tenho de viver essa life, delights A chana na cara de paz, late E ela já era DR, yes Hoje é mais um dia a bless Bocos de menacem stress Poder pular no meu tanque tipo Calle West Chari, hoje em dia já que é bust down I don't even know who to trust now Everybody blowing on my phone now Get it that ghost tipo Ghost Town Con gritos, sanguíte, nos tamo na via Aqui tá tudo bem, tamo no Descompreso a miú, que tiro a un Chit Porque esta soma zumbuca Porque esta soma zumbuca Coração tá mesmo pronto Tipo já não tá pra pitar Com guita, sanguíte Nós tamo na via Não sei se faz a linha nessa Vida não tem as pressas Eu só te peço, eu peço Não deixa a noite morrer Não deixa a noite acabar Não deixa a noite morrer Aí Não deixa a noite acabar Aí Não deixa a noite morrer Não deixa a noite acabar Ei Coração pôre по impact Posta, só mais um coach Coração tá muito pro Tipo, não tá pa pitar Coração mais um vulcão Posta, só mais um coach Coração tá muito bravo, tipo num topo pita, tipo num topo pita